Livin' life bro, I'm happy, nem more nem less Papá, vai atrás de mim no fluxo, tá louca pra me pegar, comigo ela só quer Ô mulher, eu te avisei que era só uma pegada, não vem com esse papo que tá apaixonada Comigo não arruma nada, sem essa piranha vai, sai da bota do pai, sai da bota carai Para de me perturbar, senão não te como mais, sai da bota do pai Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou, com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado, te dou pirocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai, 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 vai caralho O alvo dela é os picas, porra, fulho, barco de ouro, germaneio Tô de gude, gude na coxa, mas se der milho com nóis, nóis vai soltar No bigode, manda de red, oi, vai de black, ai, Jack Daniels, manda de gude Nós tá o odd, e o papai tá forte, hoje, passo de ouro, germaneio Tô de gude Lugar pra fazer o que nós gosta, então desce aí, quero ver Nossa sua amiga, ai que gostosa Ela gosta de tequila, mexe um vestidinho Senta a porra, sentando na vara, bate a tcheca no chão Olha pra trás e se acaba, se com roupa até gostosa, imagina pelada Transa com os transantes, transa, transa comigo Tu bebe whisky com o R, tu fuma skunk Transa com os transantes, transa com os transantes Comigo, tu bebe whisky com o R, tu fuma skunk Transa com os transantes, transa com os transantes Comigo, tu bebe R7, não é brincadeira Ela toca até minha meia meia Mas que tá em cima da meia meia Cortando de giro dentro da viela Ela poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela poupou Pra ela poupou, pra mim eu teiteitei 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 Pra ela poupou, pra mim eu teitei Pra ela poupou, pra mim eu teitei Pra ela poupou, pra mim eu teitei Pra ela poupou, pra mim eu teitei